A recepção a um grupo de empresários do Estado Alemão da Renânia Palatinado no Palácio Piratinei deu início à 32ª rodada de negócios entre Rio Grande do Sul e Alemanha. A comitiva foi liderada pela chefe de gabinete da Secretaria de Economia, Transportes, Agricultura e Vitivinicultura da Renânia Palatinado. Almut Hussbud declarou estar honrado em comandar a viagem ao Rio Grande do Sul para aprofundar contatos já firmados com potenciais parceiros e estabelecer novos acordos. O governador José Ivo Sartori ressaltou áreas potenciais para investimentos no Rio Grande do Sul. Tem um alto potencial para investimentos na área industrial porque nós temos aqui no Rio Grande do Sul mais de 50 mil indústrias. Agradecer aqui mais uma vez a sua presença, de toda a sua comitiva. Espero, senhor Conso, nós vamos todos trabalhar juntos para que no ano que vem, no mês de novembro, nós façamos aqui um grande encontro do Brasil e Alemanha. Agradecer aqui mais um grande encontro do Brasil e Alemanha.